Você está sendo bombardeado por comerciais, tweets, posts, e de repente você fala é, tal coisa é ruim, ou eu preciso de tal coisa porque senão eu não vou ser feliz. Aí você fala, mas esse é um sonho meu, é um desejo meu, é alguma coisa que foi implantada. É muito bom que de vez em quando a gente pare e se pergunte quais das ideias que estão na minha mente nesse momento são realmente minhas. Quais delas eu me lembro de ter tido a ideia, depois de desenvolver a ideia e gerar essa opinião, essa visão de mundo? A gente tem que de vez em quando checar se a gente está pensando e se está sendo pensado. Ter o hábito de refletir, ou seja, gerar ideias próprias. Porque se nós temos essa inércia de não gerar ideias próprias, alguém vai gerar por nós. Exato. Esse vácuo vai ser preenchido, não vai ficar vazio. No consumo a gente vê muita gente sendo influenciada. Induzida de todas as formas. Por que eu comprei esse carro? Por que eu não precisava de tal coisa? Por que eu comprei? Aí fica encostado, né? Tem no... Falando de outro filme também, do Clube da Luta, né? Trabalhamos em... Temos trabalhos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos. Por que tem isso da gente ser tão vulnerável a essas ideias? É uma coisa do ser humano? A gente é... Qual é a palavra suscetível? Como que é? É influenciável? A gente é muito influenciável. Como eu te falei, se nós não construímos a nossa identidade, nós estamos sujeitos a alguém construir por nós. Ah, o primeiro passo para evitar isso é ter consciência da minha identidade. Com certeza. Quem eu sou, aonde eu quero chegar. A identidade vem muito de você ter um sentido de vida. Eu sou a pessoa que pretendo ir... Isso, um propósito, um sentido de vida. Sou a pessoa que quero chegar em tal ponto. Esse propósito é sempre no nível do ser. Imagina você, diante da morte, que tipo de ser humano eu quero ser? O que eu quero ter construído em mim? Entendi. Quero ser uma pessoa justa, fraterna, boa, pronto, acabou. Esse é o seu propósito, no terreno do ser. Porque no terreno do ter, ninguém, diante da morte, está pensando... Ninguém. Nisso. Ah, eu queria ter mais um carro. Ninguém está pensando. Então, diante da morte, o que eu quero ser? O que eu quero ter construído? A minha obra pronta. É como uma construção de uma casa. A primeira coisa que você faz é contratar o arquiteto para desenhar uma planta. E aí, todo dia, o mestre de obras vai chegar lá para trabalhar, vai olhar para a obra pronta para saber o que fazer hoje. Exato. É isso. Então, eu sei que o que direciona a minha trajetória é esse meu sentido, esse meu propósito. E aí, eu tenho condições de escolher. As coisas que me levam para lá são boas. As coisas que me distanciam são negativas. O que é bom para quem não sabe onde quer chegar? É. Qualquer destino vale para quem não tem... É que nem o gato da Alice no País das Maravilhas, né? É, qual é a frase mesmo? Ela vira e pergunta qual é a estrada certa. Ele diz, onde você quer chegar? Ah, eu não quero chegar em lugar nenhum, não. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, toda estrada é certa. Exato. E toda estrada é errada também. Exato, perfeito. Não há possibilidade de escolha se você não sabe exatamente que tipo de ser humano você quer construir em si próprio. Que é a maior das construções que a gente pode fazer. Tudo mais é secundário diante disso. É. Com certeza. Deve ter alguma pesquisa, né? De pessoas no leito de morte sobre o que se arrependem, o que se orgulham e tudo mais. Você sabe de alguma coisa assim? Houve uma psiquiatra chamada Elizabeth Clubber-Ross, que ela trabalhava com doentes terminais, cuidados paliativos, né? Sim. E ela escreveu algumas obras sobre isso, sobre queixas, sobre posicionamentos de pessoas diante da morte. E ela falava, uma das coisas que ela falava é do medo terrível que surgem pessoas materialistas diante da morte. Porque elas têm evidência de que tudo o que elas consideravam como valor vai ser perdido aí. E nada poderia ser feito em relação a isso. Então é que as pessoas ficam sem chão. Ficam muito desequilibradas. Às vezes a consciência se evade, porque não consegue confrontar a morte diretamente com essa sensação de que perderam tudo. É. E quais são as queixas? Deveria ter cuidado mais de saúde? Deveria ter ficado mais com as pessoas que eu gosto? O que são as queixas? É. Muitas vezes ter se reconciliado de conflitos. Ah, é? Não ter ferido as pessoas. Não ter feito bem as pessoas que passaram na minha vida. Muito em relação a valores. É. Eu não fui justo. Eu não fui generoso com as pessoas. Não fui gentil. Não tive compaixão. Não fiz o que se esperava de mim. Deixei uma pessoa frustrada. Ela esperava algo de mim e eu não fiz. Ou seja, a maneira como eu tratei a vida, como tratei as pessoas à minha volta, nessa hora é o que mais dói. Entendi. Ou seja, eu deixei terra arrasada atrás de mim e não construí. Uma das coisas que mais consola é você perceber que você foi fator de soma. Que o mundo ficou um pouquinho melhor porque você existiu.